Fala pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e pra essa quarta-feira eu trago algumas dicas aí do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Eurocopa. No Campeonato Brasileiro tem um jogo interessantíssimo, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo e pela semifinal da Eurocopa a gente vai conferir Inglaterra contra Dinamarca. Fala pessoal do Torcedores, então começando aqui com os jogos de quarta-feira, semifinal da Eurocopa, Inglaterra enfrenta a Dinamarca no dia 7 de junho às 16h e a Inglaterra vem favorita pra essa partida com 56% de chance de ganhar, 26% empate, 16% vitória da Dinamarca, mais de 1,5 gols, 66%, mais de 2,5 gols, 40% para ambas marcarem, 41%. A cotação pra Inglaterra 1,72%, um empate 3,70% e vitória da Dinamarca 5,75%. Nas últimas 6 partidas da Inglaterra foram 5 vitórias e 1 empate, do lado da Dinamarca 4 vitórias e 2 derrotas, tá? Na Eurocopa, pra Inglaterra, 5 partidas, 4 vitórias, 1 empate, do lado da Dinamarca 3 vitórias e 2 derrotas. 5 partidas disputadas pra Inglaterra, 8 gols marcados e nenhum sofrido, ainda não foi vazado a Inglaterra, do lado da Dinamarca 11 marcados e 5 sofridos, tá? As últimas partidas da Inglaterra, 4x0 contra a Ucrânia, 2x0 contra a Alemanha, 1x0 contra a Ivoca Tcheca e 0x0 contra a Escócia, e antes disso, 1x0 contra a Croácia pela estreia da Eurocopa. Do lado da Dinamarca, 2x1 contra a República Tcheca, 4x0 contra a Gales, 4x1 contra a Rússia, perdeu por 2x1 da Bélgica e perdeu para a Finlândia por 1x0 no jogo de estreia. Tá no retrospecto aqui das últimas 4 vezes que se enfrentaram, uma vitória da Dinamarca, mais recente, no dia 14 de outubro de 2020, um empate em 2020, vitória da Inglaterra em 2014 e vitória da Inglaterra em 2011. Vitória da Dinamarca veio lá em 2005, 4x1, 2003 também vitória da Dinamarca por 3x2 e 2002 vitória da Inglaterra, tá? Inglaterra veio muito embalado, não foi vazada ainda, defesa muito compacta, muito bem o goleiro e zagueiros, tá? Então acredito que a Inglaterra consiga avançar para a final contra a Dinamarca. Dinamarca é um time complicado, para essa partida aconselho assistir o jogo, analisar, se é melhor apostar em gols, escanteios, dependendo da movimentação do jogo, né? Como é que você vai analisar esse jogo, é dependendo de como os times estão se portando em campo, tá? Mas acredito que a Inglaterra é favorita para essa partida e deva passar para a final, tá? Então empate ou vitória da Inglaterra e pela média aqui, né? A Dinamarca tem uma média alta de gols por partida, 2.17, mas a Inglaterra que deve ditar o ritmo da partida. Então o mercado de gols é um pouquinho difícil para essa partida também, por conta da defesa da Inglaterra não ter sido vazada ainda. Então vitória da Inglaterra ou empate e durante o jogo você deve analisar. Se a Dinamarca está dando muita abertura, está dando muito espaço, se a Inglaterra está se expondo também, e aí tende a sair pelo menos um gol aí no primeiro tempo, aí fica bom para saírem dois gols na partida, né? O over 1,5, que é aqui que está com 66%, over 1,5, mais de 1,5 gols para essa partida, tá? Saindo da Eurocoba, pessoal, ainda no dia 7 de julho, às 18 horas, tem a décima rodada do Brasileirão e o líder Bragantino enfrenta o Cuiabá em casa, tá? E o Bragantino vem muito favorito para essa partida com 60% de chance de sair vitorioso, 23% empate e 15% para o Cuiabá sair com a vitória. Mais de 1,5 gols, 72%, mais de 2,5 gols, 47% para ambas marcarem 45%. A cotação para o Bragantino, 1,49, empate 3,85, vitória do Cuiabá, 6,0, tá? Nas últimas seis partidas do Bragantino, cinco vitórias e um empate. Do lado do Cuiabá, zero vitórias, três empates e três derrotas. No Brasileirão, nove partidas para o Bragantino, seis vitórias, três empates, 19 gols marcados, 10 sofridos. Do lado do Cuiabá, quatro empates, três derrotas, quatro gols marcados e oito sofridos, tá? Oito sofridos em sete partidas, um gol sofrido por partido. Do Bragantino, nove partidas disputadas, 19 gols marcados. Então, já dá para ver que essa partida é boa para o mercado de gols. Nas últimas partidas aí do Bragantino, as últimas quatro, vitória contra o São Paulo, empate contra o Ceará, vitória contra o Atlético Goianiense e vitória contra o Palmeiras. Do lado do Cuiabá, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Flamengo, empate com o Sport, empate contra o São Paulo, tá? No head-to-head, em 2019, essas equipes se enfrentaram duas vezes. O Bragantino perdeu para o Cuiabá e empatou. Lá em 2018, duas vitórias do Bragantino. Mas, em 2021, o Bragantino vem muito embalado no campeonato, deve conseguir os três pontos contra o Cuiabá. Vitória do Bragantino e mais de 1,5 gols pela média alta de gols marcados do Bragantino. E o Cuiabá tem uma média alta de gols sofridos por partida. Então, o Bragantino aí deve marcar pelo menos dois gols contra o Cuiabá aí. E deve sair com a vitória tranquila, garantindo mais três pontos no campeonato brasileiro. Terceira partida da lista, pessoal, pela décima rodada do Brasileirão. O Palmeiras recebe o Grêmio, 7 de julho, às 19h. As últimas seis partidas do Palmeiras, aí, cinco vitórias e uma derrota. Do lado do Grêmio, nenhuma vitória, dois empates e quatro derrotas. Nove partidas no Brasileirão para o Palmeiras, seis vitórias, um empate e duas derrotas. 16 gols marcados e dez sofridos. Do lado do Grêmio, sete partidas disputadas, dois empates e cinco derrotas. Quatro gols marcados e dez sofridos. As últimas quatro partidas do Palmeiras, vitória contra o Esporte, vitória contra o Inter e vitória contra o Bahia, derrota para o Bragantino. Do lado do Grêmio, derrota para o Atlético Goianiense, derrota para o Juventude, empate contra a Fortaleza e contra Santos. Nas últimas quatro vezes que essas equipes se enfrentaram aí, duas vitórias do Palmeiras e dois empates. A última vitória do Grêmio veio lá em 2019, no dia 24 de novembro, tá? O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, o Grêmio a vigésima. O Palmeiras é favorito, deve garantir os três pontos e deve marcar pelo menos dois gols nessa partida, por ter a média de dois gols por partida, né? O Grêmio, das sete que disputou, sofreu dez gols, tá? Então o Grêmio sofre bastante gols e o Palmeiras marca. Então é um jogo propício para mais de 1,5 gols, até mais de 2,5 gols para essa terceira partida. Quarta partida da lista, pessoal, décima rodada do Brasileirão, sede de julho, às 19h01, jogou um Atlético Mineiro, recebe o Flamengo. Tá nas últimas seis partidas do Atlético Mineiro, três vitórias, um empate e duas derrotas. Do lado do Flamengo, três vitórias e três derrotas. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro jogou nove vezes, ganhou cinco, empatou uma e perdeu três do lado do Flamengo, quatro vitórias e três derrotas. Do lado do Atlético, nove partidas disputadas, 11 gols marcados e oito sofridos. Do lado do Flamengo, sete partidas, nove gols marcados e seis sofridos. As últimas quatro partidas aí do Atlético Mineiro, vitória contra o Cuiabá, vitória contra o Atlético Goianiense, derrota para o Santos e derrota para o Ceará. Do lado do Flamengo, derrota para o Fluminense, vitória contra o Cuiabá, derrota para o Juventude e vitória contra o Fortaleza. No head-to-head aí, nas últimas vezes que se enfrentaram, nas últimas quatro vezes, três vitórias do Galo e uma do Flamengo. O Atlético Mineiro vem muito bem, tem alguns tropeços, da mesma forma que o Flamengo vem muito bem e tem alguns tropeços. Acredito que essa partida vai ser muito difícil de ser analisada antes do jogo começar, então é bom investir algum dinheiro, se você tem interesse em investir algum dinheiro nessa partida. Espero o jogo começar, ver como as equipes se portam. O Flamengo deve ir com tudo para cima, o Cuca deve, assim como fez no último jogo, aproveitar a posse de bola, jogar sem a bola, marcar e abusar dos contra-ataques, como deu certo no contra-ataque com o Hulk. Essa partida acredito que seja uma partida boa para gols, mais de 1,5 gols, pela média de 1,33 para cada lado. E vitória, o Atlético Mineiro vem apresentando um futebol um pouquinho melhor que o Flamengo, mas o Flamengo também tem muita força para bater o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa. Então é bom esperar a partida começar, mesmo que o Atlético Mineiro jogue em casa, mas acredito que essa partida seja boa para gols, mercado de gols. Pelo menos dois devem sair aí nessa partida, tá? Última partida da lista, pessoal. O Inter recebe o São Paulo pela décima rodada do Brasileirão, 7 de julho, às 21h30. E nas últimas seis partidas do Inter, uma vitória, três empates e duas derrotas. Do lado do São Paulo, nenhuma vitória, quatro empates e duas derrotas. Pela Série A do Brasileirão, nove partidas para o Inter, dez gols marcados, 14 sofridos, duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Do lado do São Paulo, nove partidas, cinco gols marcados, onze sofridos, zero vitórias, cinco empates e quatro derrotas. São as últimas quatro partidas do Inter, empate contra o Corinthians, derrota para o Palmeiras, empate contra o América e vitória contra a Chape. E do lado do São Paulo, derrota para o Bragantino, empate contra o Corinthians, empate contra o Ceará, empate contra o Cuiabá. No head-to-head aí, nas últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, duas vitórias do Inter, uma vitória do São Paulo e um empate. Nas últimas quatro vezes, tá? Mais recente, 5x1 Internacional contra o São Paulo no dia 21 de janeiro de 2021. O Inter é um pouquinho mais favorito, o São Paulo não conseguiu engatar ainda no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo deve ir com tudo para essa partida, né? Décima rodada, ainda não conseguiu uma vitória e acredito que o Inter também vai tentar segurar aí. E acredito que venha pelo menos um empate para essa partida, empate ou vitória do Inter, tá? E menos de 2,5 gols para essa partida, né? O São Paulo tem 0,83 por partida, né? Média de gols. E o Inter, um gol por partida. Então, menos de 2,5 gols, empate ou vitória do Inter. Acho muito provável um empate, tá? Para essa partida, mas vale a pena ficar de olho quando o jogo começar. Tchau, tchau. Tchau.